Carnificina é uma máquina biológica de matar completamente fora de controle, maníaco assassino. Tem como piorar um bagulho desse? Tem, tem sim. É só juntar esse vilão com outro maníaco assassino completamente fora de controle chamado Coringa. Parece fanfic, né? Parece teoria de nerd, mas isso aconteceu de verdade nos quadrinhos. Marvel e DC juntaram forças no passado e fizeram uma história de arrepiar os cabelos, galera. Coringa e Carnificina se tornaram aliados e eu vou contar pra você o sufoco que o Batman e o Homem-Aranha passaram pra deter esses dois, essa dupla. Vem comigo. Hey Nerd Trunks, Peter aqui. Uma saudade que eu tenho dos anos 80 e 90 era justamente essa interação que tinha Marvel e a DC. Rolava aquela alfinetadinha ali, né? Aqui e tal, mas as duas editoras sentaram na mesma mesa e produziram vários crossovers. A gente tá falando aí de X-Men vs Novos Titãs, Superman vs Homem-Aranha, top demais, Galactus vs Dark Side, que eu já trouxe inclusive aqui no canal recentemente, né? Assim, foi muito crossover e crossover bom. História que marcou muitas gerações. Essa atração tá na geladeira já tem quase duas décadas, tá difícil, tá difícil pra caramba. Enquanto Marvel e DC não voltam a ser parças, pródeas, a gente só pode relembrar os clássicos, né? Um desses encontros mais bacanas aconteceu em 1995 e juntou Batman e Homem-Aranha de um lado e Coringa e Carnificina do outro. O que foi isso? Quem bateu em quem? O simbionte possuiu Coringa? O Batman aguentou as piadinhas do Homem-Aranha? Pô, a gente vai descobrir isso agora. Só não esquece, se você tá inscrito nesse canal, toca no sininho, ativa o sininho, sabe por quê? Vou falar pra vocês, o canal hoje, ele tem o acesso que ele tem hoje por causa das pessoas que estão com a notificação ativada, porque o YouTube não tem entregado, reduziu muito a entrega da gente, mas vocês ainda vêm aqui por causa da notificação. Muito obrigado por isso, então não esquece, inscrição com a notificação ajuda muito o nosso trabalho, vamos lá. A revista Homem-Aranha e Batman Mentes Desequilibrados era uma edição única, ok? Uma única edição com roteiro do grande mestre J.M. DeMatteis e desenhos até do Mark Bagley, dupla casca grossérrima. A trama seguia o mesmo conceito do Galáxias vs Darkseid, ou seja, Marvel e DC não eram universos separados. Os heróis não cruzavam um portal dimensional ou algo assim. Nessa história, Batman e Homem-Aranha dividiam o mesmo universo naturalmente, tá? Um trabalhava em Gotham City e o outro trabalhava em Nova York, cada um no seu canto. No cânone da Marvel, essa seria Terra 7642, pra diferenciar justamente da Terra meio-meia em que a maioria das histórias acontece. Cronologicamente, Mentes Desequilibradas se passava depois da saga Carnificina Total. Pra quem não conhece, foi aí que o Carnificina deixou de ser mais um vilão do Homem-Aranha e ganhou a fama de que ele tem hoje, né? De um assassino serial. O cara virou tipo um maluco completo. Ali o vilão passou o rodo num monte de pessoas inocentes. Batman chega a comentar até esse evento, né? Agora, o Cleary esquece de estar preso no Instituto Ravencroft pra criminosos insanos e o Homem-Aranha segue lá com a vida dele, é casado com a Mary Jane Watson. O que suco ferve quando uma certa doutora chamada Cassandra Briar acredita ter descoberto a cura pra loucura do Cletus Kasich. A ideia dela é implementar um chip experimental no cérebro do maluco lá pra ver se ele sossega. Com esse mesmo projeto, Cassandra viaja pra Gotham City e faz o procedimento também com o Coringa. Se der certo, ela vai ter anulado as duas maiores mentes criminosas do planeta. Só que não dá certo. De boa intenção, o inferno tá cheio e o plano fracassa. Assim, vamos lá, inicialmente parece que funcionou. Cassandra Briar faz uma coletiva de imprensa pra mostrar o Cletus Kasich de Coringa mansinho. Estava de porra, tranquila, sapatinho. Parece dois anjinhos sem asas, né? Aquela cara de cachorro na chuva. Muito bonito. É lamentável. Cassandra tá de boa no carro com os pacientes dela indo embora quando a verdade aparece. O simbionte do Cletus Kasich sai do corpo dele e mata o motorista. Carnificina sequestra o doutor e o Coringa. O chip não fez efeito no simbionte, mas o Coringa tá claramente em pânico. O cara não tá entendendo nada e agora virou um refém do monstro, né? Batman e uma aranha estavam de vigia e aparecem pra salvar a noite. Juntos eles dão trabalho pro Carnificina. Cassandra aproveita lá pra fugir, porque ela sabe que vai ficar ruim pro lado dela. Bora combinar, ela errou feio, errou rude. Carnificina ataca, escolta o policial e desvia a atenção dos heróis pra poder fugir com o Coringa. Agora os dois vilões estão soltos em Gotham. Essa é a hora em que o Batman faz o que ele sempre faz, é paga esporro. Ele tenta intimidar o Homem-Aranha, pergunta o que ele tá fazendo ali e manda o moleque embora. E ainda diz, eu não quero ver você ferido. O Homem-Aranha chega na camaradagem e fala que quer ajudar, que tá ali pra pegar o Carnificina. Batman manda na lata, eu não preciso da sua ajuda, eu não quero. Aí fica aquele climão, né? Mas é claro que eles vão ter que trabalhar juntos, sabe por quê? Porque Carnificina tá trabalhando com o Coringa. O vilão explica que o simbionte neutralizou o chip dentro da cabeça do Cletus Kasich. Depois ele estende um filamento pelo nariz do Coringa até o cérebro do maluco e faz a mesma coisa. Ele remove o chip do Coringa. Deu-se a desgraça. No mesmo instante, Coringa volta a ser o psicopata de sempre. Carnificina chega a falar pro outro, nosso lugar é juntos. É promessa de romance? Não, mas é promessa de matança, tá? Só que acontece justamente o contrário. Quanto mais o Batman estuda o Carnificina, mais ele se convence que não vai dar pra encarar sozinho. O Cavaleiro das Trevas então pede ajuda do Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Dessa vez amigão de Gotham City, né? Do outro lado, Carnificina e Coringa acabam se desentendendo. O Coringa quer espalhar um vírus mortal na cidade e matar milhares de crianças. Carnificina quer passar o cerol pessoalmente em cada uma das vítimas dele. O Coringa diz que o Carnificina não tem estilo, que qualquer um pode matar sim. Carnificina declara que o Coringa não tem estômago. Não deu match, acabou aquele match, tá? Passou e veio do álcool. O Coringa passa a perna no parceiro dele e acaba explodindo o prédio inteiro onde o Carnificina estava. Tu acha que uma dupla dessa um não ia trair o outro? Fala sério. É claro que o Carnificina escapa da explosão, ele prepara uma armadilha e consegue capturar o Batman na frente do Homem-Aranha. Nesse ponto aí eu acho que o roteirista deu uma vacilada, tá? Pô, pegar o Batman de surpresa na cara do Homem-Aranha? Enfim, história que segue, tá? Quando o Carnificina está prestes a cortar o herói de Gotham, adivinha quem aparece pra salvar o Batman? Se você disse o Homem-Aranha você errou, tá? É o Coringa que acaba com essa bagunça. O Coringa diz o seguinte, abre aspas, Desculpe Carnificina, mas não vão deixar que você o mate ou que saia retalhando Gotham. É minha cidade, é meu Batman. Fecha aspas. Oh, esse é o Coringa que a gente gosta. Se é pra falar mal, a gente fala, né? O Coringa está falando sério, ele vai abrir a caixa com o vírus mortal. Ele prefere morrer ali mesmo, isso significa levar o Batman e o Carnificina juntos. Nesse momento o simbionte treme na base. Creelos Cassidy é assassino, é maluco, mas não é burro. Ele não quer morrer. Quando ele sente medo, o Carnificina entra em parafuso, ele se descontrola. Batman se livra do Carnificina no mesmo segundo em que o Homem-Aranha consegue neutralizar a caixa lá com o vírus do Coringa. O Batman vence o Carnificina no braço, depois de bater forte, embolachar com vontade. Vapo, vapo. O Carnificina não consegue nem reagir. Enquanto isso, o Coringa tenta escapar, como ele sempre faz, mas acaba caindo na teia do outro herói, galera. Voltou um milímetro para o Homem-Aranha perder a linha e cancelar o sepérito do Coringa, na boa. No final ele acaba só socando o vilão e dizendo que nunca vai cruzar esse limite. No final da história tudo resolvido, Batman e o Homem-Aranha voltam a se encontrar no alto de um prédio. nenhum dos dois fala nada. Ele só troca um aperto de mão e cada um vai para o seu lado. Surgiu ali talvez um respeito. O grande trunfo da história foi mostrar que o Bruce Wayne e o Peter Parker têm muita coisa em comum. Os dois foram marcados por uma tragédia. Um criminoso covarde atirou para matar os seus entes queridos. Depois disso, os dois juraram que nunca permitiriam que isso acontecesse com mais ninguém, com pessoas inocentes, cada um do seu jeito. Por outro lado, Coringa e Carnificina parecem tipo farinha do mesmo saco, né? Não são bem diferentes com jeitos antagônicos de encarar a vilania de cada um. Infelizmente a gente ficou sem saber o que aconteceria se o simbionte usasse Coringa como hospedeiro. Pô, isso é legal, né? Fica aí minha sugestão para uma revanche, né? Segundo encontro entre esses dois universos, um crossover com esses dois, com essa galera toda, né? No momento Marvel e DC estão realmente cada uma no seu quadrado. Mas seria muito show de bola ver aquela parceria surgindo outra vez. Imagina isso no cinema, mas seria bom demais. James Gunn já falou que isso não é impossível, ok? Falou já, pode procurar aí. Mas conta pra mim nos comentários, tá? Que outro crossover, quais outros crossovers vocês acham que podiam render entre Marvel e DC hoje? Superman vs Hyperion? Superman vs Sentry? Um novo Vingadores vs Liga da Justiça? Sei lá, novos Titãs de novo contra X-Men? Comenta aqui embaixo nos comentários que eu quero ler tudo. E não esquece, se inscreve com o sininho, dá aquela força, que é o que eu falei pra vocês, expliquei pra vocês, né? Pra você continuar assistindo nossos vídeos. Você não precisa ver se você não quiser, mas pelo menos você sabe o que está chegando aqui. Por isso a notificação é muito importante. Eu vou sempre bater nessa técnica, porque vai que eu consigo a tua notificação, né? Tua inscrição com notificação. De qualquer jeito você já tem meu sincero agradecimento só por ter visto esse vídeo. Obrigado de coração, até o próximo. Fui!